Há sete anos, o estúdio Yara Vaz, clube especializado no poliesporte ou polidense fitness, é uma vertente do polidense que tem se destacado entre homens e mulheres em Teresina. A gente se associou ao centro de ginástica olímpica de Teresina para poder agregar o pólen à ginástica olímpica. Então o pólen está se tornando esporte olímpico e nós já estamos à frente agregando nesse centro de ginástica olímpica. Então a gente está trazendo aparelhos novos, fazendo um trabalho com a didática toda diferenciada e vai focar principalmente com o público infantil. No centro vai ter ginástica artística, ginástica rítmica, balé, fitness que é para adulto e o balé infantil. Vai ter aula de dança, vai ter o polifitness e o poliesporte. São várias modalidades e é a partir de quatro anos que as crianças podem se inscrever até 60 anos, então para todas as idades. O polidense requer muita resistência física e força, algo que o pequeno Heitor Vitor e a Sandila Vitória já estão trabalhando desde cedo. A brincadeira é muito legal, é um esporte muito bom, a pessoa se inspira. Sei de seis anos que eu gosto do polidense e eu gostaria de estar aqui, porque eu gosto muito do polidense. Do ponto de vista muscular, a atividade auxilia na melhora da força, fortalece os ossos e as articulações, dentre outros benefícios. Além do polidense, o Centro Olímpico de Teresina oferece outras atividades. A gente está inovando, trazendo essas modalidades que são a ginástica artística, a ginástica rítmica e o circo com a acrobacia aérea, que são modalidades que já tem bastante mercado no Brasil e no mundo inteiro e que a gente está trazendo para Teresina. A Rebeca Pilar já pratica polidense há sete meses e diz que agora, com o local ideal para o treino, pretende seguir adiante. É muito importante, ainda mais para a gente buscar a nossa saúde, manter a prática de exercício físico e principalmente para quem gosta de ginástica, de acrobacias aéreas, ou tem vontade, porque muita gente gosta, acha bonito, ah, mas não, isso não é para mim. Gente, é para todo mundo. É só basta a pessoa se empenhar. Música 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 Música